Música Vamos lá né, vamos ver a gente como é Tem que ter sorte galera, se a gente cair no mapa E ficar fora dos caras O negócio é a galera andar junto, se a galera andar junto a gente consegue Nossa senhora Terem ideia, eu já vi cara, nego aqui de 500 aqui Isso pode ser um bom lugar de alcançar Eu digo que alcançar aqui Eu digo que nos alcançamos aqui Não importa Conta Me, 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 me Como é que é? Prepará para a batalha Vamos explorar dessa forma Vamos explorar dessa forma Vamos explorar dessa forma E aí, We got some enemies right here The next ring is not close Ei amigos, esse cara não está com nós O opulente They're shooting at me We've all drove Fowler SMG here We can check out here I'm taking fire Hostile right here Target over there Recharging my ship Hey, we got bad guys over there I'm down No bueno Reloading I doubt they're hostile Took out they're hostile Shot fires at me My ultimate is ready The ring is distant Trust the winds Taking damage The ring is distant Time is short Moving here Just us left Broke that enemy shield Recharging shield Take off our friend's banner Enemy down You're going to set your guide The ring is moving Let's go I'm going to kill you 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 O que é isso? Pode ser algo bom dessa forma. Vou assistir esse supply bin aqui. Eu encontrei um respawn deacon. Ei, amigos, eu tenho sniper ammo aqui. Frag out! Frag out! Porra, ele demora duas horas pra sair do negócio também, velho? Ah, vai tomando o cu. É só ele sair do trem, aí tem que fazer a apresentação dele saindo ainda. Ah, ele morri, né? Não tem noção, né? Atrás do C, meu jovem. Porra, só era só o trem ter saído do carro. Tinha necessidade de ficar, mostrar caducinho ainda. E ainda tem que correr ainda. O fogo ruim. Vamos lá. Eu estou tomando o fogo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Ai, que risco! Carniça para apressar a gente, hein? Eu tenho um Evo shield aqui, é legal, nível 2. Estou fazendo contacto com o inimigo, usando o grapple. É só o treino que pega, velho. Usa o grapple. Hit the ejector seat. One minute remains. The ring is close. Forty-five seconds till ring close, amigos. Don't make me carry you. I don't know if the guys attacked me. The guys left me in my hand. I'm alone, dude. I don't know any bad guys here. I cracked a scotty shield. I'm reloading. That carnice. I don't serve for anything. Take a moment to recharge, mate. The train portal already returned again, man. I cracked a scotty shield. Let's go! Wow, looks like that was the last one on the squad. More enemies right here. They're dropping a replicator. Ah, I have been out. Ah, man. That carnice, man. This map doesn't matter. The carnice of maps doesn't show the enemy. We don't see the enemy. We don't know where the enemy is. 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 U.S. or you. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Não há nada como auto-aim, lady. Não há nada como auto-aim. 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 Não há nada. Não há nada como auto-aim. 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 Não há nada. Não há nada como auto-aim. 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 Não há nada... Não há nada como auto-aim. Falei! 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 Delivering care package. Incoming care package. Setting up a zipline. Zipline here. Oh no! Falei! 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 Adivinha nunca que esse cara tá aqui! Falei o cara voando, né velho? Falei! 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 Tá vendo esse cara no colar junto, hein? Olha aqui, velho, olha aí que voo, o que ganha de um cara desse? Não tem nem o que dizer, né? Sonego roubada, Sonego roubada, Sonego roubada. Beleza, o cara entrou na partida, esse é bom. Hmm... Recurso... É, esse birozinho aí... Que não, hein? Tá, vamo lá. O cara está pronta para morrer. O cara está pronta para morrer. Olha aí, puta que pariu. Até que eu vi um cara aqui de 500, né? Não sei que arma boa aqui, submetralhadora. Vamo pra essa arena aqui, ver o que ela quer. É... 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 Entilizando. Temauftra. Gol. Ah, velho! Ah, esse trem aí é sacanagem, hein? Olha que porra! Deu o porta... Matei o cara, deu... Aí... Vem outra atirando em mim, a porra do portal me cercando... Uééééé... Não gostei, estende arena aí... Não gostei não... De graça nenhuma... Não gostei... Não gostei... Não gostei... Ah... Passou... Um trem inútil... Um trem muito inútil... Um trem muito inútil... É... Tá vendo? Se eu não me ressuscitasse. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não estou vendo nada. Tchau, tchau. Sacana. Tchau, tchau. 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 Eu vou tentar! Round 4. Não hesite. Se da puta ele fica escondido na porra do troço. Que trem inútil! O material está aqui. Um, alguém está escondido. Alguém está escondido. Ah Ah Que isso mano Que mentira cara, os caras só no roubo Porra de robô que não morre Que isso aqui, que isso aqui, que isso aqui Que gostei dela Que isso aqui O inimigo está lá! O que é o que é? Yo, nós devemos ver o que é o que é o que é. O que é que é? Alguém tem um desejo de Deus. Aplausos. Aplausos. Aqui eu vou! O que é que eu estou? Minha arma não mata. Minha arma não mata. Minha arma não mata. Você está chegando a ganhar. É hora de um pouco mais de morrer. O que vem? Eu não estou vendo ninguém Cadê o cara? Ah, velho, que caralho de arma que ela está usando Nossa, esse cara aqui é uma resistência do caralho Tá doido Ah, está explicado Ninguém já comprou um milhão de coisas Ninguém comprado não tem vida Enfim Vamos para outra Beleza E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL